Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tenho uma informação pra vocês que tem uma chance de vir um novo possível corpinho gratuito aí galera, do evento Red Player 2. Pra quem não sabe, ou pra quem sabe né, você pode ganhar itens gratuitos no evento Red Player 2 nos portais. Se você ainda não ganhou algum, vou deixar umas listas né galera, de tutoriais ensinando como você tá ganhando. Mas você também pode tá comprando né galera, itens aqui na loja. Ou seja, tem itens pagos e itens grátis. Então galera, a única coisa que se sabe galera, desse corpinho aqui, é que é um item para você tá usando no avatar, não é só um item decorativo. Então galera, o que não se sabe, se vai ser um item gratuito ou um item pago tá galera. Aqui ó galera, no Roblox, tem esse admin que está usando, vou deixar o link desse perfil na descrição né. Então galera, o seguinte, aqui como vocês podem ver, ele tá usando o mesmo corpinho, que é isso aqui né, só que ali a cara dele é verde, mas é o mesmo corpinho. A única coisa que não se sabe galera, como eu já disse pra vocês, se vai ser um item gratuito ou se vai ser um item pago, porque no evento Red Player 2 tem item gratuito e item pago também. Tá bom? Mas como é uma informação galera, de um possível item gratuito, eu decidi gravar pra vocês. Mas o que vocês acham galera, vai ser um corpinho gratuito, vai ser um item pago, comentem na descrição que é muito importante. Se for um item gratuito galera, eu vou fazer um vídeo avisando vocês como está ganhando o item. Beleza? Então é isso aí galera, nós se vemos então no próximo vídeo. Outra coisa galera, uma meta de like nesse vídeo aqui é de 2 mil likes. Eu sei que vocês conseguem, então bora lá, tá bom? Então qualquer coisa eu gravo um vídeo aí avisando pra vocês desse item né, se for gratuito ou de futuros itens gratuitos. Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui né, isso foi então no próximo vídeo.